Em relação às portas alinhadas, o que eu poderia fazer se teria que ser o espelho na porta do banheiro mesmo grande? Não precisa necessariamente, é uma possível correção, mas eu vi que você já tem um cristal ali, então só o cristal já é o suficiente, você pode fazer a intenção. Qual que é a intenção desse cristal? O cristal que você tem na frente do banheiro, ele está protegendo as energias da sua casa, então você tem ali a energia da sala, a energia do quarto da sua filha e naturalmente o banheiro, ele atrai muito a energia desses cômodos para dentro do banheiro, né? O cristal ali é a proteção, é como se fosse, eu gosto de falar que o cristal é como se fosse um freio, a energia é atraída lá e o cristal fala, não, 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 volta para o teu lugar, né? Então ele está devolvendo a energia para o quarto da tua filha, para a sala, devolvendo a energia da casa mesmo, equilibrando a energia da casa. Então essa é a intenção, proteger a energia da tua casa, para que a tua sala tenha energia o suficiente, o quarto da tua filha também tenha energia o suficiente, então ali já está corrigido, só precisa fazer a intenção do cristal. E se você quiser, você pode colocar também um cristal no teu quarto, se for o caso, no batente do teu quarto. Eu comprei os cristais, eu comprei os espelhinhos, tem até mais, exageradamente, eu comprei no início que eu entrei, para te ver, eu tenho os espelhinhos, nem sei quantos espelhinhos de 9 centímetros, eu tenho mais, e tenho mais três cristais, que era isso que eu queria te perguntar, se eu posso botar um na porta do meu quarto e um na porta do quarto dela. Certo, pode sim. Eu até, no quarto dela, eu não colocaria, vamos administrar esses cristais aí, tá? Então você disse que você tem mais três aí para você usar? Isso. Tá, então é o seguinte, eu colocaria, ó, vou compartilhar aqui na tela, porque daí quem estiver assistindo depois consegue acompanhar, visualizar, né? Você conhece a tua casa, eu bati o olho ali, já consigo saber, mas quem está acompanhando aqui, vamos fazer mais visual. Então eu colocaria um cristal, vou fazer o cristal verde assim, ó, que apareça mais na planta, tá? Colocaria um no batente da porta do teu quarto, e você já tem um no banheiro, né? Então o que que esses dois cristais fazem? O cristal do banheiro, ele devolve a energia para o quarto da sua filha, devolve a energia para o quarto da sua filha, e o do teu quarto também devolve a energia para o quarto dela. Ele vai, como ele é multifacetado, também vai entrar a energia no seu quarto e também vai entrar a energia no banheiro, né? O cristal não vai estar impedindo de entrar a energia, mas ele vai estar equilibrando. Então os dois cristais que vão estar voltados para o quarto dela já estão devolvendo a energia para o quarto dela, então não tem necessidade de você colocar mais um cristal no quarto dela. No teu é indicado, porque senão a energia, ela entra pela sala, ao invés de harmonizar o quarto dela, já vai direto para o teu. Então o do teu já vai estar devolvendo para a energia fluir pelo quarto dela, já é o suficiente.